Um sortudo goiano levou sozinho 53 milhões de reais nesse fim de semana. De acordo com a Caixa Econômica Federal, tiveram ao todo 105 apostas com prêmios menores. E vejam só, outras duas são daqui de Goiás. Uma de Anápolis e a outra um bolão com 53 pessoas de São Domingos. E a gente quer saber, o que você faria se fosse o grande ganhador dessa bolada milionária? Comprar uma fazenda boa pra mim, lá no Pantanal. Viver o resto da vida lá, tranquilo, de boa lá. Eu viajaria, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, viajar pelo mundo. O povo gosta de viajar, mas acertar a megacena é aquele lance tão difícil, probabilidade quase improvável. Até que uma hora, uma pessoa acerta. E o goiano milionário apostou oito números da cartela pra acertar os seis. Foram esses, seis, sete, vinte e oito, quarenta e dois, quarenta e cinco e quarenta e nove. Agora, cinquenta e três milhões de reais só gastando, uma hora acaba. Tem gente que iria aplicar. Distribuir um pouco com as famílias, né? E o resto ia aplicar, né? Ficar tranquilo, o resto da vida. E a viver da aplicação, deixar sobrar o dinheiro, né? É, deixar sobrar, né? Gastar tudo não, né? Não ia voltar pra mesma vida de novo. Ia deixar um bom tempo guardado na caixa e usufruir dos juros, né? Pra investir. Mas agora vamos falar da grandeza desse número. Vocês têm ideia do que são cinquenta e três milhões de reais? É muito dinheiro. Dá pra você comprar aproximadamente trezentos apartamentos populares ou cento e setenta e sete carros de luxo, né? Carros acima de trezentos mil reais. Então é uma quantia que a maioria das pessoas, noventa e nove vírgula nove por cento das pessoas, não fazem ideia do que é possível fazer. Sem dúvida é muito dinheiro. Vamos aos cálculos. Se essa grana toda fosse aplicada na conhecida poupança... Pra você ter uma noção, na poupança hoje, renderia algo em torno de sessenta e nove mil reais por mês. Então é uma quantia substancial. Agora existem outras formas. O que rende mais? Comprar imóveis ou o tal fundo imobiliário? Vamos entender. Renderia em torno de trezentos e cinquenta mil, trezentos e setenta mil reais por mês isento de imposto. É exatamente a mesma coisa de se investir em imóveis, só que você faz isso através de um condomínio. Você junta um grupo de pessoas, né? Esse grupo já está estabelecido, mas você compra cotas desse patrimônio. Dinheiro na mão é vendaval, já dizem por aí. Algo transitório. Por isso, tem gente que vai muito além dos sonhos materiais. Uma parte, vou fazer uma doação. Instituição de caridades, obras. Eu estaria desfrutando a minha felicidade e a felicidade do meu próximo também.